O Enix Canal Notícias e Varidades Olá! Informações da internet e grupos de notícias do WhatsApp dão conta de que aconteceu mais um homicídio em governador Valadares MG. Segundo informações o fato aconteceu agora à noite 30 de setembro de 2019 por volta de 21 horas, no bairro Santos do Mundo. Populares ouviram disparos de arma de fogo e de acordo com fotos do local a vítima ainda não identificada foi alvejada pelos disparos e aparentemente veio a óbito no local. O fato aconteceu próximo aos novos prédios de Minha Casa Minha Vida no bairro Santos do Monte GV. Vamos aguardar maiores informações sobre este caso. Colaboração de O Enix Canal Notícias e Varidades Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ajude o canal a crescer. Clique no joinha e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado! Valeu! Poenix Canal Notícias e Varidades Olá! Informações da internet e grupos de notícias do WhatsApp dão conta de que aconteceu mais um homicídio em governador Valadares MG. Segundo informações o fato aconteceu agora à noite 30 de setembro de 2019 por volta de 21 horas, no bairro Santos do Mundo. Os populares ouviram disparos de arma de fogo e de acordo com fotos do local a vítima ainda não identificada foi alvejada pelos disparos e aparentemente veio a óbito no local. O fato aconteceu próximo aos novos prédios de Minha Casa Minha Vida no bairro Santos do Monte GV. Vamos aguardar maiores informações sobre este caso. Colaboração de Poenix Canal Notícias e Varidades Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ajude o canal a crescer. Clique no joinha e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado! Valeu! Poenix Canal Notícias e Varidades Olá! Informações da internet e grupos de notícias do Varsap dão conta de que aconteceu mais um homicídio em governador Valadares MG. Segundo informações o fato aconteceu...